Aí pessoal, quem pediu o vídeo do Godzilla tá aqui ó, um ano e meio Tá aqui o gigante ó, esse é, esse no ataque não tem conversa não meu Pulou aqui, pouco segundo ele faz serviço hein meu Olha o rosnão É doido Olha a estrutura desse cachorro Olha o corpo desse Fila, não tem costa torta, não tem pelanca Tá meio da cabeça dele, esse cachorro tem um ano e meio É rapaz Ele tá mais um ano pra desenvolver, pra ganhar corpo, encorvar Cabeça dele, dá uma olhada Godzilla O filho dele que tá nascendo meu Tudo cachorro brabo Tudo cachorro brabo Não tá nascendo um fogo ali Só cachorro bom É que tem o touro aqui, que é outro macho preto também Lindo, 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 então os dois são meu rival sabe O touro e o Godzilla são meio rival O Godzilla meio que fica de boa, porque é mais novo né cara O touro tem quatro anos, três anos e meio O Godzilla é novo, um ano e meio Olha a estrutura desse cachorro O Godzilla com um ano e meio é maior que o touro Tem um vídeo dele no YouTube aí, ele atacando o figurante O grande treinador Neto Leal, um grande amigo nosso aí Tem um Godzilla trabalhando aí E aí E aí E aí Obrigado.